Estamos aqui com mais um episódio com o nosso Indo-Utta, o Indo-Raptor, e olha só, passou um Acro aqui boladaço. Ele tá indo lá pra baixo, provavelmente vai saciar a sede. Nem quis me expulsar aqui da carcaça. Eu ainda tô com a carcaça aqui, aliás. Tá indo embora agora, não sei pra onde ele tá indo. Enfim, eu vou dar uma olhadinha pra ver se a outra carcaça ainda tá viva aqui. Se ninguém devorou ela. Não, ainda tá ali, ó. Olha o que eu tô vendo. E também agora tem uns Maias ali em volta. Ainda tem um Triceratops ali, bem aleatório, perdido. Na real tem dois Triceratops aleatórios e perdidos. O Espino, eu não sei se ele tá ali ainda. Acredito que esteja. Eu vou devorar isso aqui, peraí. É que eu quero acabar com essa, porque tá me dando agonia já ver isso aqui, sério. A carcaça quase no fim. Que gostoso, meu Deus! Deixa eu comer ela. Vou devorar. Ih, não consegui, infelizmente. Ah, vou voltar pra mim. Legal que eu tenho duas carcaças aqui pra terminar. Sério. Aquela ali e a outra. O Acro tá lá tomando água? Tá. É, beleza. Por enquanto a gente tá de boa aqui. Vou dar uns gritos até pra ver se... Outro Uta Raptor me responde. Eu espero ter retorno. Algum Utinha? Alô? Algum Uta por aqui? Por favor? Caraca, ninguém responde. Sério. Eu tô sozinho aqui. Já não chego a ser expulso da outra vez, mas tudo bem. Lembrando que a gente tá aqui no server Prelude. Então, caso você queira entrar no Prelude, é só seguir o que diz na descrição, beleza? Tranquilo. Vou ficar deitado aqui também. Bem de boa. Não tem muito o que fazer, né? Além da gente ter que devorar essa carcaça. Realmente. Tá. Aquele Acro tá indo embora agora. Isso aí, Acro. Vai embora. Ficou com medo da gente. Sobrou só três Triceratops daquela grande manada. Eles devem ter se separado. Sei lá. Ah, não. Ainda tem alguns Triceratops ali. Tem cinco. Ih, o Spino tá retornando. Eu achei que ele tinha ido embora, mas não. Ih, rapaz. Vamos sair daqui. Vou voltar pra Carcaceta. Beleza. Não quero me meter nessa luta mesmo. Vou ficar aqui mais ou menos. Observando. Bem de longe, bem de boa. Aí depois de qualquer coisa a gente vai lá e desce e toma água. Eu tô vendo coisa ou aqueles Mayasauros ali tão conversando com o Shunt? Tô trocando uma ideia com ele. Ih, agora se afastaram. Com licença. Tô retornando ali pra aquele grupo de Triceratops. Será que vai ter uma grande migração aí de herbívoros? Pode ser que sim, né? Agora a gente tá finalmente com essa Carcaça de Uta aqui. Na moral, aquela Carcaça de Dilo demorou muito tempo pra terminar. Mas pelo menos a gente tá com essa aqui ainda. Tranquilo. Agora dá pra ficar vislumbrando aqui. Esta grande lago. E esta grande paisagem. Belíssima. Muito linda. Nossa, que lugar bonito. Três semanas depois. Mil anos depois e a Carcaça finalmente acabou. Finalmente conseguiu comer toda ela. Ali, ó. Tô vendo dois Tiranossauros Rex que acabaram de chegar. O Shantunga ainda tá ali de boa sentado. E agora tem os Teresinossauros. Pelo menos, pelo que parece, são quatro Teresinossauros machos. Ih, rapá. O que que tá pegando aí, ó? Ah, não. São cinco. Tem mais um ali, ó. E é uma fêmea. Ih, rapá. Quatro machos e uma fêmea. Coitada fêmea, hein. Que deselegante. Tô me afastando aqui. Fica calmo. Relaxa aí. Tô de boa aqui, passando, correndo. Eu escutei alguns utas. É pra cá, ó. Ué. Cadê, véi? Foi pra cá assim que eu escutei os utas. Pelo menos parecia ser dois. Escutei meio que ao mesmo tempo. Ó, de novo. Ou será que é só um? Será que eu tô louco? Ó. Tô gritando. Pra cá. Ih, rapaz. Eu tenho que ficar atento porque tem aquele tirado soro rex ali. E ele pode querer me pegar. Ah, deixa eu correr aqui antes. Pra ver se tem carcaça. Tem uma carcaça aqui, na verdade. Ó, é um filhotinho deteri. Ih. Tô louco. Calma, eu só quero a carcaça do filhotinho deteri. Calma. Se bem que eu nem preciso ir comendo. Não sei porque eu tô trolando aqui, né. Tô zoando. Vou dar mais um grito. Pra ver... Ó, o Uta gritou de novo. Foi pra cá. Tá, eu vou encontrar esse Uta aí. Vamos lá dar um oi pra galera. Se for mais de um, né. Não sei. Pode ser que seja só um. Vou dar mais um grito. Ó, tá pra cá. Vamos, fica respondendo. Por favor, eu quero localizá-lo. Ué? Ah, ali, ó. E aí, bro? Tranquilo? Aí, finalmente. Olha só, é um mundo Uta ainda. Hehe. Muito bom, muito bom. Aí, consegui fazer um parceiro. Não fui expulso dessa vez. Ih, rapaz. Ele tá correndo. Começou a correr do nada. Calma aí. Será que ele tá me levando pra um grupo? Pode ser, né. Tô indo, amigão. Tô indo atrás de ti aqui, ó. Na brotherage. Ó, mandou amizade. Tá mandando amizade. Isso aí. Será que ele tem uma família gigante por aqui de Uta? Ó, tem mais Uta mesmo? Ó, foi por aqui, ó. Que ouviu o grito. Ih, rapaz. Tem mais Uta por aqui. Eu acho que é os amigos dele. É mesmo, é. Ó, dois, ouviram? Foi mais ou menos assim que eu tinha escutado. Dois juntos. Por aqui, amigão. Vem. Eles estão pra cá? Ou será que é pra esperar eles? Pode ser que seja pra esperar. Então eu vou chegar aqui perto. Ih, já tá ficando de noite. É, olha lá, ó. O sol tá descendo. É, pessoal. Vai ficar escurão aqui. Estou gritando. Tão frenético, velho. Tão pra lá mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai lá ou vai ficar por aqui? Esperando. Eu não sei. Acho que a gente vai ficar esperando. Eu vou deitar e recuperar um pouquinho. Eu sei que não preciso, mas... Já que pelo menos parece que ele não vai seguir em frente. A gente pode deitar aqui. Agora eu tô aliviado. Ih, rapaz. Tirando o Soru Rex ali. Eita, nossa. Olha ali, ó. Ele tá olhando pra gente ainda. E aí, coleguinha? Vou ameaçar. Só pra zoar. Ó, saiu correndo. O que saiu correndo? O cara tá andando de boa ali. Não tá nem aí. O outro saiu correndo aqui. O que saiu correndo foi o meu amigo, né? Sou covarde! Calma, bro. Tamo aí. Os outros outros estão chegando. De fato, eu acho que é pra esperar aqui mesmo. Uma hora depois. O nosso grupo está atacando ali uns giganotossauros. Eu vi que eles estavam demorando. Vamos chegar aqui junto com eles. Talvez a gente consiga ajudá-los. Olha ali, ó. Tem um ataque ordenado. Tem cinco. Vamos ver se a gente consegue pegar um deles, pelo menos. Qual que tá mais ferido aí, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é aquele ali, ó. Mais escurinho. Pelo que parece. Ih, tô tentando pegar mesmo. Pior que tá bem ferido. Tá, beleza. Vamos entrar na brincadeira, então. Vemos! Vemos! Aí. Aí deu uma ameaçada. Vamos lá. Meio que vou avançar pra abrir a retranca deles. Aí. Botei eles de costinha. Uou! Aí. Perfeito. Nosso amigo conseguiu atacar, viu? A gente nem precisa atacar. Na real, é só deixar uma brecha pros nossos amigos conseguirem ir pra cima. Estratégia. Vou tentar pegar aqui o... Olha o Jiguinha nervoso. Jiguinha nervosaço. Eu tenho que cuidar porque são dois gigas, então é meio complicado daí de ir pra cima. Tem que prestar bem atenção. Temos que pegar uma brecha aqui, ó. Ó. Ó a brecha aqui. Ó a brecha. Viu a brecha? E eu acho que acertei o meu amigo. Que isso, cara? Eu tava indo... Não, não acertei não. Não acertei não. Peguei bem na brecha mesmo. É aí, pessoal. Dá pra ir tranquilo. Estamos em maior número. Pessoal, aqui, ó. Boladaço. Mas é só chamar a atenção do Jiga que daí os outros ataques. Nem precisa ser tipo tu que vai atacar, tá ligado? Ó. Uou! Viu? Ih, aquele Jiga... Caraca, aquele Jiga quase pegou o nosso amigo, aquele que a gente tá mirando. Vocês perceberam que a gente não tá focando o outro ali, ó. Aquele grandão ali. A gente tá focando o mais escurinho. Então, tipo, não tem por que atacar o cara, sabe? É só focar no escurão ali. Vai cair em algum momento. Espero que ele caia, pelo menos. Ó, tô indo embora, parece. Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Eu não preciso comer, né? Nem nada. Ih, rapaz. Eu acho que caiu o nosso amigo. Ih, ele caiu. Essa não. E agora? Nosso amigo foi derrotado, velho. E o pessoal vai vazar? É isso mesmo? Desistiram. Ha, ha. A galera desistiu, velho. Porque o nosso amigo caiu ali. Beleza, né? Eu não vou atacar sozinho também. Tá bom, então. Eles conseguiram sobreviver a este embate. Mas, bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho